Hoje vou falar 5 coisas, 5 coisas que os consultores imobiliários devem saber, ok? Hoje é totalmente dirigido a ti que és consultor imobiliário, portanto, se não és, partilha isto ou marca alguém que é, podes ganhar comissão sobre isso, ok? E de repente estás a ganhar outras fontes de receitas para além da comissão da venda da casa. Vamos a isso? Vamos lá! Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte. Marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm o músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é, como é que não existe um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Eixé, sou um empreendedor há mais de 2 décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao KI Marketing Secrets. Olá, 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 bem-vindo ao KI Marketing Secrets. Se este, espera lá, tu ainda não subscreveste este canal, como é que é possível? Como é que é possível? Basta clicares no subscrever e depois no sininho que é para nós, quando fazermos o upload de um novo vídeo, tu poderes receber a notificação. Bom, agora vamos falar sobre 5 coisas que são fundamentais para os consultores e advogados saberem quando estão a fazer o seu respectivo marketing e até as suas vendas, ok? Por isso, eu agarrei no meu caderno e eu tenho andado numa senda de compra de casa e então, o meu cérebro e os meus olhos e os meus sentidos não param porque estão sempre constantemente a olhar para o processo que está a acontecer, como é que o processo realmente se está a funcionar, o que é que eu faria, o que é que eu faria de diferente, o que é que eu faria de igual, enfim, todas essas coisas que são fundamentais. Eu devo dizer, para ti que és consultor imobiliário, eu tenho de dar os parabéns se estás de corpo e alma, ok? Se estás tipo, ah, eu juntei uma consultoria imobiliária porque não tinha mais nada e é uma forma de ganhar umas comissões e tal, provavelmente isso não, provavelmente não vais ter sucesso, ok? Se estás dessa forma, provavelmente não vais ter sucesso porque isto é uma área séria como outra qualquer e, portanto, para que estás aqui tens de estar de forma séria. Se estiveres de forma passageira à espera que vais ganhar logo no primeiro mês ou no segundo mês se calhar estás enganado, ok? E, portanto, aquilo que eu te aconselho é estar de forma séria e isto antes dos passos, ok? Antes dos passos. Agora, vamos lá aos passos. Eu até aproveitei e escrevi aqui alguns que é para não, não me esquecer. Portanto, primeiro, primeiro, e se cá vocês vão dizer assim, ah, Ricardo, isso é básico. Conhecer bem, bem aquilo que está a vender é muito importante, muito importante. Porquê? Porque muitos dos consultores imigrantes com que eu tenho falado, e atenção, todos eles, sem exceção, todos eles, sem exceção, são super simpáticos, são, para não ser altamente prestáveis, são super disponíveis porque esta é uma área que tem que estar super disponível. Ou seja, se eu disser assim, ah, não posso, tenho que ir lá um sábado ou domingo, se és consultor, tens que ir lá um sábado ou domingo, ok? Mas não posso dizer assim, não, está fora do meu horário de trabalho, não dá, não dá, não pode-se ir lá e visitar a casa, não dá, ok? É uma área que não tem horário, ok? Não tem horário e, portanto, deves estar bem com isso. Agora, de certeza absoluta que isso não é novidade, para ti, então, deves conhecer bem aquilo que vendes. E o que é que vai dizer quando deves conhecer bem aquilo que vendes? Não é só conhecer o imóvel, mas é conhecer também os donos do imóvel. Qual é a história dos donos, ok? Porque muitas pessoas, muitas pessoas, ok, e eu também me incluo, se ponhamos que estamos a entrar numa casa e eu pergunto qual é a história e porque é que as pessoas querem mudar, etc. Eu compreendo que, se calhar, às vezes possa-se ocultar, mas tenho que estar preparado para responder, ok? Ou seja, podem não dizer, mas depois têm que estar preparados para responder, caso haja a pergunta, ok? E se ponhamos que dizem assim, ah, e tal, estão a vender porque a esposa morreu, o filho teve um desastre… Enfim, seja o que for, ok? E há pessoas, e há pessoas que de repente dizem, pá… Energeticamente eu não consigo estar ligado a esta casa por toda a história e portanto não quero a casa, ok? Porque é muito chato as pessoas comprarem, ok? E de repente descobrirem a história que estava por trás das pessoas que venceram e de repente o consultor imobiliário ficou atravessado, ok? Por isso, há pessoas, há compradores que simplesmente estão burribando, burribando, estão-se burrifando, estão-se burrifando para a história e dizem, eu quero lá saber, eu compro, ok? E está tudo bem. Há clientes para tudo. Há clientes que querem entrar numa casa de pessoas que foram altamente felizes e há pessoas que querem entrar na casa apenas pelo seu aspecto, o seu potencial de investimento, seja o que for, ok? Agora, o que acontece é que tens de conhecer bem a história que está por dentro. Não só tudo o que está à volta da casa em si, os metros quadrados, o piso radiante, essas coisas todas, mas também, mas também a história das pessoas que estiveram lá dentro, ok? Agora, segunda coisa, segunda coisa, e esta eu já falei lá atrás mas que volto a falar porque eu vejo continuamente esse erro acontecer que é falar a linguagem do cliente, ok? Quando as pessoas estão à procura de uma casa, elas não estão à procura de um produto, ok? Elas não estão à procura de um produto. Portanto, quando tu estás a falar para o cliente e dizes, ah, eu tenho aqui um produto que se calhar vai adorar, não, não, não tens um produto, tens uma casa, uma hamburgia, um apartamento, seja o que for, um terreno, uma quinta, para ele, não é um produto, ok? Porque para a pessoa, a pessoa não está a comprar um produto, a pessoa está a fazer uma compra ou quer, quando quer uma casa ou quer um espaço, ela está a fazer uma compra emocional, ok? Uma compra emocional dentro dos limites que a pessoa pode comprar, mas está a fazer uma compra emocional. Logo, tu tens que falar com emoção para essa pessoa. Se falares de forma fria e sem ligar a este aspecto emocional, estás a perder claramente alguns clientes, ok? Portanto, esse é o meu segundo ponto, é fala a linguagem dos clientes, ok? E se os clientes têm uma determinada linguagem e têm uma determinada história que tu possas conhecer, estuda bem a história deles que é poderes falar a linguagem deles. Inclusive, se soubeses o que é que eles fazem, se soubeses o que é que eles dizem, se soubeses em que áreas que eles estão, tu consegues te conectar melhor com eles, se puderes falar sobre as áreas em que eles estão e conectares as áreas que eles estão com a casa que eles querem comprar, ok? Fazendo esta ligação, estás a fazer uma ligação emocional com a casa e assim potencializares mais a venda. Se o segundo ponto era a linguagem do cliente, o terceiro ponto tem a ver com conhecer o cliente, ok? Conhecer bem o cliente. Eu sei que muitas vezes recebes provavelmente uma lead via internet, pelo idealista, pelo sapo, pelo email virtual ou seja o que for, recebes a lead, fazes o telefonema, a pessoa tem necessário no imóvel e quer a visita e aí vamos nós, ok? Aquilo que eu digo é, e eu sei que ao telefone e principalmente numa primeira chamada pode ser um bocadinho frio e pode ser um bocadinho mais difícil de conhecer, de conhecer melhor a pessoa. Mas há algumas coisas que de repente pode-se perguntar e até para perceber até que ponto é que vocês estão a ir. Porque conhecer o cliente, conhecer o cliente não é só conhecer as necessidades dele, se ele quer um T3, um T2, uma casa, uma quinta, seja o que for, não, não. É conhecer também a história dele, ok? É conhecer também a história dele, é conhecer o que ele tem, quais são os objetivos dele, o que que ele faz na vida, se ele tem filhos, se não tem filhos, enfim, tudo isso, tudo isso, a pouco e pouco é muito importante ir conhecendo, ok? Muito importante e por isso vocês devem ter um lote de perguntas preparado para fazer e algumas vocês sabem que podem fazer no primeiro contacto, há outras que se calhar só podem fazer a pergunta quando vocês estão na casa. Conhecer muito bem o cliente é fundamental até para qualificar depois a respectiva livre. E aqui tenho duas coisas que são importantes, ok? Se porventura o cliente for, se vocês estiverem a angariar, angariar o cliente, então devem ter tudo preparado, tudo preparado para servir o cliente, ou seja, se porventura vocês estão a angariar um imóvel, chegam a um imóvel e o imóvel precisa, precisa de obras, precisa de, seja o que for, vocês devem estar preparados para de imediato dizer, ok, não se preocupe, eu tenho estas pessoas, posso arranjar os orçamentos, posso lhe arranjar tudo, chave na mão, não se tem que preocupar, fizemos isto, isto e isto, a partir do orçamento disponível e fica preparado para a venda, ok? Se a pessoa que está a vender não tiver que se chatear rigorosamente nada, rigorosamente nada, então vocês estão a arranjar uma exclusividade garantidamente, ok? Porque vocês estão a fazer um serviço, ok? Porque estás a fazer, não é vocês, estás, estou a falar para ti, estás a fazer um serviço, ok? Estás a fazer um serviço e ao fazer esse serviço é óbvio que vai ser um valor acrescentado. Faz o que for necessário para que a venda realmente seja um sucesso, porque se colocares o ônus e a responsabilidade no comprador, muito provavelmente alguns desses estão super ocupados, são super procrastinadores e vai ser difícil passarem à venda, ok? Mas é uma comissão que de forma clara e transparente podes ganhar também nisso, ou seja, não só a comissão, não só a comissão das vendas, mas também a comissão de ter engariado ali para as pessoas que vão lá arranjar, pintar, arranjar o jardim, seja o que for, podes ganhar comissão sobre isso, ok? E de repente estás a ganhar outras fontes de receitas para além da comissão da venda da casa. Se ele for comprador, então é importante qualificá-lo, ok? É importante qualificá-lo, por isso fala com ele tal como estava a dizer. Até pode ser se calhar por Zoom, ok? Por Zoom, se de repente a pessoa não quer ir, enfim, vocês podem propor pelo menos uma reunião Zoom e é importante que vocês tenham perguntas já definidas, perguntas que vocês vão estudando, perguntas que vocês vão testando nos vários clientes para perceber quais é que conseguem abrir mais a pessoa ou não. Porque há pessoas que são mais fechadas, ok? Há pessoas que são mais fechadas, principalmente eu por exemplo, porque sou fechado no início, ok? Mas até sou fechado porque as pessoas não fazem perguntas. Basicamente é um bocado isso. Arte para te conotar é algo que tu deves estudar. Porque há perguntas abertas, há perguntas fechadas, há perguntas que são chamadas Ice Breakers, que são os desbloqueadores de conversa. Há uma série de perguntas que quando nós podemos fazer da forma certa, recebemos as respostas certas. Porque muitas vezes para teres a resposta que tu queres ou para teres boas respostas tens de fazer boas perguntas. Isto é uma regra de coach. Bom, mas vamos lá ao quarto. E o quarto é um ponto também muito importante porque em algumas das visitas que eu fiz, mais a minha mulher, os consultores, mais uma vez, sempre super afáveis, super disponíveis, mas que focavam-se nas características. Nas características, não nos benefícios. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, se eu entrar aqui na sala e disser, ok, a sala tem 50m², tem um piso radiante, tem vidros duplos, tem telareira com recuperador de calor. Ok, estou a falar de tudo características, mas se eu entrar e falar, olha, esta sala é uma sala bastante espaçosa que dá para ter aqui um espaço para brincar com os seus gêmeos e além de mais pode andar descalço porque vai ter sempre os pés quentes porque tem um piso chamado piso radiante e portanto não se tem de preocupar porque não se vai constipar e além disso, e além disso podes estar sossegado dentro aqui de casa porque não vai ouvir nada lá fora. Porquê? Porque existem vidros duplos que assim o impedem. Estou a ver, é uma forma diferente de pôr as coisas e é uma forma muito mais atraente, muito mais emocional e que eu de imediato estou a visualizar eu dentro da sala, ok? Estou a pôr a cabeça do cliente dentro, a pessoa dentro da sala. Ok? Estás-me a seguir? Vamos a isto. Vamos à última, vamos à última. E depois tenho mais um bónus. Tu que és consultor imobiliário já tens um plano para mostrar a casa, queres começar num sítio e acabar noutro, ok? E há clientes que vão-te seguir, vão-te seguir e que vão-te ouvir em smasca e até ao fim, ok? Mas há clientes que não te querem ouvir, ok? Eu por exemplo, eu não te quero ouvir, ok? Ou pelo menos eu não te quero ouvir no início, eu quero entrar, quero ver primeiro pelos meus olhos e depois começar a perguntar. E portanto, põe a escolha na pessoa. Põe a escolha na pessoa. Não o obrigas a seguir o teu percurso. Eu sei que às vezes existem questões estratégicas para seguir o percurso, mas dá a escolha. Dá a escolha. Porque normalmente eu só preciso de 5 minutos para ver se a casa vai encaixar ou não. Ou então, se eu nesses 5 minutos tiver dúvidas, começo a perguntar e então posso ficar mais tempo, ok? Mas saber algumas coisas que não me vão agradar. Vou dizer o que é que não me vou agradar, mas dificilmente vou lá ficar. E portanto, eu vou ter o meu percurso. Logo, se alguém me está a obrigar a ir a um percurso, eu não estou a ouvi-lo. Eu não estou a ouvi-lo ou a ouvi-la, ok? Pode ser um consultor ou uma consultora. Eu não estou a ouvir. Porque estão a obrigar a ir por um caminho que eu não quero. E portanto, vocês estão a provocar uma má experiência ao cliente. Porque o cliente não quer aquilo. É para ti que eu estou a falar, ok? Dá a escolha, dá a escolha ao teu cliente daquilo que ele realmente quer fazer. Se ele quiser andar à vontade, anda à vontade, ok? Por exemplo, a minha mulher gosta de ir com o consultor imobiliário para ouvir. Eu não gosto, ok? Se for a seguir, eu não estou a ouvi-lo porque estou aqui a pensar nas outras coisas, estou a olhar, etc, etc. E não faço isso por desrespeito. Faço isso por uma questão de otimização de tempo. Porque todos os meus minutos conto e falo de otimização de tempo. E por isso, principalmente, se estiveres a falar para uma classe premium, daquele tipo de pessoas que não quer perder tempo, então vais ter que ser rápido. Vais ter que ser rápido, vais ter que apresentar de forma rápida e vais ter que dar escolhas para que ele tenha a melhor experiência possível. Agora, o 6º ponto e último, que eu disse que eram 5, mas vou te dar um meio bónus, um meio bónus, ok? Porque aí eu já te vou te explicar porque é que é um meio bónus. Porque um dos pontos-chave que começa pela qualificação dos respectivos clientes, começa na forma como fazem os anúncios, na forma como fazem as descrições, quer da casa, quer dos textos que colocam, quer das fotografias que colocam, quer dos vídeos que colocam, tudo isso, eu sou sincero. Eu não vi todos os anúncios que existem em Portugal, como é óbvio, ok? Mas eu vi cerca de, neste momento talvez uns 400, ok? E dos 400 que eu vi, eu não vi nenhum, aquilo que nós chamamos de uma copy, um texto atrativo em que a gente acaba de ler o texto e diz, Fónix, eu quero esta casa, nenhum, nenhum. Agora, vi um ou outro vídeo, um ou outro vídeo interessante, ok? Vi um ou outro vídeo já interessante, fotografias, são fotografias, quer vi fotografias muito mais, vi fotografias muito boas, qualidades de fotografia vi algumas mesmo muito boas, algumas muito mais, nunca vi um vídeo que eu esperava ver, ok? Nunca vi um vídeo que eu esperava ver. Já me mostraram, curiosamente um outro, um outro senhor que é consultor imobiliário, mostrou-me uma colega dele que faz uma apresentação já interessante, interessante das casas, dá-lhes um nome e portanto dá um outro ar à casa sem dúvida alguma, mas continua a faltar uma coisa, continua a faltar a história da casa, ok? E portanto fica aqui os meus 3 cêntimos, não são 2, são 3 cêntimos para tu que estás desse lado e que és consultor imobiliário e que és fazer a diferença, porque, e vou terminar com isto, que é as cadeias, Centro 21, Remax, todas as cadeias de imobiliário, como são cadeias, muitas das vezes, não é cadeiras, cadeias, como são cadeias muitas vezes de franchising, quer dizer que elas têm um único processo de ensino e ensinam uma única forma de vender, ou uma única ou duas únicas ou três únicas, mas ensinam as mesmas formas de venda a todos eles. E portanto todos os consultores depois agem da mesma maneira e tiram aquelas fotografias sempre iguais, não é? De braço cruzado, ok? Que não fazem sentido nenhum. Porque é uma péssima linguagem corporal quando as pessoas fazem isso. Faz de forma diferente, age de forma diferente e sobretudo pensa na cabeça do cliente e não na cabeça do consultor imobiliário, ok? Fica aqui o meu desejo para que tu, que se és consultor imobiliário, comece a fazer de forma diferente e como é óbvio que comece a vender muito, que é isso que eu desejo, tá? Então vá, um grande abraço, cheio de força, de energia e acima de tudo com muito KI. Tchau!